Toda vez que a gente Se encontra com o olhar Você me chama Pra vadiar Quando você passa E me provoca com o andar Você me quer Pra vadiar O nosso caso já Está chamando atenção Precisamos dar um jeito Sufocando essa paixão Oh, oh, oh Esse seu olhar Seu olhar Me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Vadiar Fale quem quiser É que eu não ligo O cheiro do seu corpo Sinto em minha mão Meu coração Quer vadiar O fio do seu cabelo Preso em meu ilusão Meu coração Quer vadiar O nosso caso já O nosso caso já Está chamando atenção Precisamos dar um jeito Sufocando essa paixão Oh, oh, oh Esse seu olhar Esse seu olhar Seu olhar Me mata Me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Vadiar Fale quem quiser É que eu não ligo É que eu não ligo O nosso caso O nosso caso já O nosso caso já Está chamando atenção Precisamos dar um jeito Sufocando essa paixão Oh, oh, oh Esse seu olhar Seu olhar Me mata Me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Vadiar Fale quem quiser É que eu não ligo É que eu não ligo Oh, oh, oh Esse seu olhar Seu olhar Seu olhar Me mata Me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar 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 Fale quem quiser É que eu não ligo Oh, oh, oh Seu olhar Seu olhar Seu olhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vadiar 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 Vadiar